Processo 3 da pauta, relatoria, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Sustentações orais por videoconferência de Curitiba pela doutora Maria Francisca Ascioli Fumagalli, representando Fernando Ornox de Moura, e presencial pelo doutor Odel Micael Jean Antun, representando José Dirceu de Oliveira e Silva. Então, com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todos, boa tarde aos eminentes defensores que farão uso da palavra pela tribuna. Nesse caso, se trata de embargos infringentes e de humildade, opostos, obviamente, de acordo que decidiu o caso por maioria, sendo que a defesa de José Dirceu de Oliveira e Silva postula a prevalência do voto vencido da lavra do desembargador João Pedro Gebran, a fim de que sejam desconsiderados os antecedentes na dosimetria da pena imposta ou embargante. Consoante afirmado pelo relator, não há certeza quanto ao trânsito em julgado a condenação na ação penal 470, vez que o documento referido pelo magistrado sentenciante não o explicita. Além disso, aspas, quando da execução do último fato, supostamente criminoso, do qual José Dirceu foi condenado, em tese 13 de 11 de 2013, a sentença condenatória proferida naquela ação penal ainda não havia transitado em julgado. Informação que se depreende, inclusive, do julgamento de embargos e declaração interpostos pelo Ministério Público Federal. Fecha aspas. Acrescenta que somente poderão ser considerados como antecedentes hábeis a exasperar a pena as condenações transitadas em julgado na data do cometimento do novo fato. Requer também a predominância do voto proferido pelo desembargador federal Vítor Luiz dos Santos Laus, na parte em que teria apresentado divergência quanto à reparação do dano como condição para a progredição do regime de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Aduz que a Lei nº 7.2.10.84, a taxativa não abre margem para interpretações, tal como o disposto no artigo 66.3b. A defesa de Fernando Antônio Guimarães, ela postula, adere à postulação formulada nesse sentido de manutenção também do voto minoritário do desembargador Vítor dos Santos Laus, a respeito da indenização como condição para progressão de regime. Consigna que o juiz de condenação não pode impor requisito para progressão de regime sob pena de se imiscuir em questão sobre a qual não possui competência para deliberar. O doutor, procurador da República, oficiando no feito, opinou pelo desprovimento. O senhor previsto um relatório, senhor presidente. Então, com a palavra, por videoconferência, a doutora Maria Francisca Scioli Fumagalli, representando Fernando Ornode Moura. Com a palavra, doutora.